No vídeo de hoje, eu vou apresentar pra vocês um total de 4 cartões de crédito que te dão cashback de forma 100% gratuita. Você não vai precisar pagar tarifa, anuidade e nem nada relacionado a isso, porque se você acompanha o Guatemala Fica Mais Tempo, sabe que a gente prefere os cartões de crédito que tem o máximo de vantagens e o mínimo de custos, tá ligado? Porque dessa forma você consegue otimizar melhor os seus gastos, tá ligado? Porque pra mim não vale a pena você gastar pra ter um serviço se você não utiliza tanto, tá ligado? Então, bora lá. Se você é novo aqui, deixa eu me apresentar pra vocês. Eu me chamo Célio e você está no canal Cotema Live. É um canal onde eu e o João queremos com muito tempo te falar sobre cartões de crédito, contas digitais, formas de renda pela internet, também sobre investimentos e também a partir de um tempo nós queremos começar a falar sobre economia, sobre as últimas manchetes da economia, comentar um pouco sobre isso. Então, se você gosta de conteúdo, se inscreva no canal, se você gostar, é claro, e ative o sino das notificações. Então, sem mais isolação, bora já para os cartões de crédito. E bom, só uma curiosidade antes da gente prosseguir, todos os cartões de crédito que eu vou apresentar aqui eu tenho, só para vocês terem ideia. Então, eu conheço bastante ele porque eu utilizo bastante eles e sei qual tem mais vantagem, qual dá menos vantagem e tudo mais. E eu vou começar pelos cartões de crédito que tem menos vantagens para os que tem mais vantagens, de acordo com o meu critério. Então, bora lá. Nosso quarto lugar, o quarto lugar de trás para frente, no caso, é o banco original. E esse banco original, o aplicativo é simplesmente horrível para você mexer, é bem difícil de você estar mexendo, mas ele te dá cashback. E dependendo do cartão que você pegar, que tem do Standard, o Gold, o Platinum e o Black, você consegue cashback de formas diferenciadas. Se você pega o Black, você tem 1,5 de cashback. Se você pega o Standard, é 0,15 de cashback. Mas se você quiser um vídeo mais completo sobre o banco original, vai estar aqui no cardzinho. Mas o banco original é um banco, sim, muito bom. Você consegue ótimos cartões de crédito lá, ótimos limites. A única questão é que se você não conseguir um cartão bom, como o Gold, Platinum ou até o Black, o seu cashback é muito limitado, tá ligado? Então, essa é uma desvantagem que faz eu não utilizar muito o banco original. Na verdade, eu nem sei se foi aprovado no negócio de crédito, porque quando eu entrei no aplicativo, eu falei, não, se for esse aplicativo aqui, eu desisto, nem vou querer mexer. Nosso terceiro lugar é o Banco Inter. E, bom, o Banco Inter, se você não sabe, ele tem um cashback de acordo com o valor da sua fatura. Então, se você gastou R$1.000 e o seu cartão é o Gold, você ganha 0,25 disso. Então, vai dar R$2,50. Se você tem o cartão Platinum, é 0,50 de cashback. Então, se você gastar os mesmos reais, você vai ganhar R$5 de volta. Agora, se você tem o cartão Black, você tem 1% de cashback. Então, se você gastou R$1.000, você vai ganhar R$10 de volta. E o Winter também tem aquela nova categoria, que é aquele Winter Black Win. E, no caso, você consegue de uma forma diferente. O João até fez um vídeo a respeito disso, mas você ganha 1,25 de cashback de acordo com a sua fatura. Então, se você gastou os mesmos reais, mas você tem Winter Black Win, você ganha R$12,50. Então, como vocês podem ver, o cashback do Banco Inter é uma porcaria, mas é um cashback interessante até. E lembrando que você não paga anuidade, nem a tarifa, nem nada do tipo. Então, por isso que é um cashback interessante até, digamos. Nosso segundo lugar é um cartão interessante até para você pontuar, que ele pontua no programa Atomos, que é o C6 Bank. Bom, o Banco C6 tem cashback, se você não sabe disso. O único problema é que, assim, para você conseguir cashbacks interessantes, você tem que assinar algum dos planos, tá ligado? Seja o plano C610, C620 ou até aquele RAP. Então, se você não assinar, você pontua muito pouco por real e por dinheiro no débito gasto, tá ligado? Então, vai demorar muito para você conseguir trocar por alguma coisa, inclusive o cashback. Mas a questão é que, assim, o C6 Bank, você consegue super limites e fora que, tipo assim, os planos de adesão dele não são tão caros, tá ligado? Então, vale até a pena você dar uma analisada. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o programa de acelerador de pontos do C6 Bank, falando bem explicadinho sobre isso. Quando sair o vídeo vai estar aqui no cardzinho, só você dar uma procurada no canal. Mas, no nosso segundo lugar é o C6 Bank. E para o nosso primeiríssimo lugar é o Melius. E, bom, cara, o Melius, a partir de R$500,00 por fatura, você ganha 0,5 de cashback em todas as compras. Então, se você gastou R$1.000,00, você vai ganhar 0,5 de cashback. A partir de R$1.500,00, você ganha 0,8. Se você quiser um vídeo mais clicando certinho sobre o Melius, vai estar aqui no cardzinho, aqui ou aqui. Esse vídeo, eu até li todas as informações do site. E, cara, o Melius é um banco sensacional. Ele te dá bastante cashbacks incríveis. Mas, o pulo do gato do Melius é o seguinte. Se você não foi aprovado no cartão, tem como você usar o aplicativo. No aplicativo, você consegue comprar em várias lojas parceiras, tá ligado? Então, eu vou te dar um exemplo pessoal para vocês. Eu gosto de comprar muito no AliExpress ou na Amazon, tá ligado? Tipo assim, vocês podem ver, eu leio bastante. Tem até alguns livros ali, vai estar chegando mais alguns. Mas, eu gosto bastante de ler livros. Então, eu compro bastante livros na Amazon. E, se eu comprar na Amazon com o cartão do Melius, eu ganho 1% de cashback esse. Então, suponhamos que a Amazon dá, sei lá, 5% de cashback. Eu vou ganhar, então, 6% de cashback e fora do cartão. Então, é isso que torna o banco Melius, o cartão do... Não, não existe o banco Melius. O cartão Melius interessante. Eu uso ele bastante. O Nicolet Bank me deu pouco limite. Senão, todo mês, eu ia bagaçar de comprar com ele. Galera, e para menção honrosa, eu vou colocar o MOBA. E, bom, o MOBA, eu não consigo bastante informações sobre ele, porque eu precisei a respeito. Até tenho ele, mas eu não desbloqueei, porque eu não sei se tem anuidade, tarifa, nem nada do tipo. Porque ele não informa muito bem essas questões, tá ligado? Mas, o MOBA, ele te dá 1% de cashback em todas as suas compras. Mas, a questão é que, assim, no site do MOBA não fala se tem anuidade, nem alguma coisa do tipo assim. Eu pesquisei bastante e, em alguns sites, eles dizem que a anuidade é de R$15,00 por mês. Então, se for realmente essa anuidade, eu nem desbloqueei o cartão. E, esse vídeo foi um pouco mais curto que os habituais, mas eu só queria te mandar essa lista dos cartões de crédito, que são de fácil aprovação e que tem cashback de forma gratuita. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Galera, tamo junto, galera! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Então, tamo junto, galera! Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri